Olá rapaziada do YouTube, aqui é mais um vídeo do Pedro Soares. E o vídeo de hoje vai ser reagindo a Naruto EMV, com a música No No No, sem mais as relações, play. Não se lembro, não, não, não. Não, na, 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 na. E as vezes eu ver com você, meu coração muda como umck. Mas вас não no, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.